Deputado Izalci e deputado Miriquinho também gostaria de fazer uma intervenção, ele quer lá do Pará. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar tanto a frente quanto a comissão por relevantes temas e debates que nós fazemos. Depois, também eu considero importante que a gente pudesse descer com esse debate, porque nós temos aí a questão da qualidade, demonstrado o quanto é importante, temos a questão da evasão, que também a gente precisa estar discutindo e tal, pode ser que seja, imagina, cada um de nós que estamos aqui temos uma posição e só passamos a compreender ou a entender que ele é bom a partir da qual nós fomos experimentando. Essa é a fala que está posta aqui. Então, esta possibilidade da gente poder fazer grandes debates nos nossos estados, poder fazer com que os nossos prefeitos, os nossos secretários de educação, os próprios governadores compreenderem este momento para poder priorizar, eu acho que esse é um momento importante que a gente possa estar fazendo o grande debate. Imagina, hoje nós estamos ampliando o número de vagas na universidade, estamos ampliando a rede das universidades federais, das universidades públicas, mas a gente percebe o quanto ainda é difícil, principalmente se você olhar a Amazônia, o tamanho do Pará, o tamanho do Amazonas, como é que nós vamos chegar nas nossas cidades, nas nossas comunidades, com o ensino superior, onde nós temos deficiências de profissionais. Vocês devem pensar que agora está lá no Xingu a questão do Belo Monte, a hidrelétrica do Belo Monte. Se a gente for lá, a gente vai ver a escassez da mão de obra qualificada, e ainda além disso, dessa escassez, a gente vê o quanto são, o número é tão pequeno de paraenses que estão lá nas atividades. Então a gente precisa cada vez mais expandir para chegar lá. Eu tenho uma experiência na minha vida, do ponto de vista, eu sou também trabalhador na educação, sou professor, e no início do governo do presidente Lula, ele criou o Ministério da Pesca e eu coordenei a pesca na Amazônia. Vou colocar esse, um exemplo que cabe exatamente aqui. E na nossa, levantando o perfil do pescador na Amazônia, nós chegamos a um dado que 82% dos pescadores da Amazônia eram analfabetos. E como educador, um grupo dentro do Ministério, nós debatemos, criamos um programa chamado Pescando os Letros. E esse programa, muita gente foi para a sala de aula, e as dificuldades que a gente tinha, porque o cidadão lá na Amazônia pesca por maré, então sempre não batia essa questão de ir todo mundo para a sala de aula. E o presidente Lula mandou uma carta de um cidadão que mandou a carta para ele do que era o programa Pescando Letras, só para colocar essa importância. Então ele começava a dizer assim, eu sou analfabeto, casei com uma professora, a professora se dedicou, dedicou, dedicou para mim sair da aula, esgotar esta situação, eu não consegui. Chegou Pescando Letras, veio outras orientações, outros professores, e eu estou escrevendo, presidente Lula, para você, para agradecer pela oportunidade e o quanto foi bom para mim. E o mais impressionante, que a professora do Pescando Letras foi exatamente aquela que não conseguiu me alfabetizar sozinha, que era exatamente a minha esposa que conseguiu me alfabetizar. Então tem essa carta, que eu acho que é uma carta muito forte para quem trabalha na educação, para a oportunidade que a gente vai tendo na educação, que eu acho que são exemplos. Então nós precisamos cada vez mais abrir esse debate da educação e mostrar o quanto de evolução a gente tem na educação, que precisa chegar em todos os municípios brasileiros para a gente poder avançar. E aí nós vamos diminuindo as desigualdades sociais, imagina a região do Marajó, no Pará, que tem o menor índice de desenvolvimento humano, o quanto a gente precisa qualificar. Então parabéns pelo debate, parabéns pelas ações e que a gente cada vez mais cresça. Eu quero propor aqui que a gente faça os grandes debates em cada Estado brasileiro.